Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo de postal pra vocês essa sexta-feira e vamos dar uma passada aqui por essa fase pra ver como que é. Bom, eu sei que a gente tem os lasers aqui, tem as caixas ali, então bora fazer um portal aqui e vamos fazer um portal aqui já, a gente já liga um dos portais aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apontar um desses aqui, vamos ver aqui qual, vamos ver, vamos colocar um aqui, né, ligar aqui e vamos colocar um aqui, no outro portal que é ali, daquele lado aqui. E vamos ver como que é, se abriu, se abriu, abriu a porta, eu acho, vamos ver, conferir, abrimos a porta e vamos pro outro desafio que esse aqui foi rapidinho, foi facinho, então bora lá pro próximo. Vamos pegar aqui o elevador, a musiquinha de elevador, tananana, nananana, 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 haha, vamos aí, tá calor, tá frio, tá chovendo, não é verdade, papo de elevador e tal, e vamos ver o próximo desafio como que é. Bom, chegamos aqui no próximo desafio, vamos ver como que é esse desafio aqui, se é fácil ou não, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui no que que tem, vamos dar uma olhadinha aqui, bom, a gente tem que chegar lá em cima, certo? A gente tem esse, essa plataforma aqui, vamos ver o que acontece se a gente pisar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, abre a porta lá, mas é aqui, a gente vai derrubar, a gente vai ter que fazer, derrubar o cubo aqui, que é, ali em cima tem alguma, tem o, tem a parada ali, né, de pegar o cubo, vamos, vamos aqui, Vamos, vamos, levar aqui em cima, bom, apertou, o cubo vai cair, caiu ali, que boa, que desgraça, eu estou, que derrota, cara, eu tinha conseguido, eu tinha conseguido, a gente corre, é pra correr, a gente corre, Pra que lado, pra que lado, a gente corre, pra esse lado aqui mesmo, vamos correr, corre, então falando pra ele correr, eu corro, vamos aqui, perna, pra que te quero, vamos correr, vamos aqui, vamos aqui, Dá uma olhada pra cá, eu tô correndo, maldito, para de me apressar, tô correndo, tô correndo, tô correndo, aqui, e agora, pra cá, Vamos, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, ok, 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 eu não lembrava dessa parte, eu não lembrava dessa parte, não sei o que aconteceu, eu não lembro, Quase no último teste, é, você só me atrapalha na minha vida mesmo, né, maledete, meu cara, bom, aqui não é pra ir, então a gente vai pra cá, vamos correr pra cá, ok, caímos, vamos correr aqui, Cara, esse, o jogo é foda pra caraca, cara, eu gosto pra caramba desse jogo, porque é foda, velho, muito bom, cara, se a gente vê o underground ali da fábrica, cara, é foda demais, Vamos aqui, tamo indo aqui, correndo, correndo, é pra ir pra onde? Eu vou, cara, só que não vai descer na minha cabeça não, né, Opa, opa, não sei o que é isso, opa, ok, vamos, pega aqui, espera os drones se acalmarem, pegam aqui também, Vamos pra cá, derruba eles, vamos abrir o portal aqui, vamos ver se dá pra ver alguma coisa, não dá pra ver nada, vamos ver aqui pra ver se tem, dá pra ir pra algum lugar, aqui, vamos ver, não dá pra, não dá pra, não tem nada aqui, também não, aqui não, Aqui dentro tá fechado, cara, agora é, velho, vamos ver aqui se tem pra cá alguma coisa, ok, tem ali, opa, abre, abre o portal, filha, filha da mano, abre o portal, velho, vamos aqui, abre o portal, Abri o portal ali, agora a gente pode sair daqui, e, voilá, saímos, vamos aqui, por aqui, por aqui, tamo indo, tô indo, tô indo, tô indo, não sei pra onde que tem que ir, mas beleza, tô morrendo, sai, 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 sai de mim, beleza, creusa, e aonde a gente tem que ir? Essa é a saída, cara, não sei, cara, não sei se é saída, não, tá quebrando tudo, tô quebrando tudo, bagulho, corre, 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 maldito, ok, beleza, É, ok, vamos andar, anda, anda pra cá, por aqui, beleza, vamos, vai, tchau, go, 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 tamo indo, tamo indo, calma aí, filho, esse robô tá muito suspeito, cara, não sei, vamos correr, Essa é a saída, essa é a saída, essa é a saída, não é mais a saída aqui, aqui também não é, então a gente tem que ir, rapaz, aqui, beleza, tô no elevador aqui de boa, vamos ver, tô subindo, cara, o tempo todo eu estou descendo, agora eu tenho que subir de novo, cara, Que sacanagem, cara, vamos aqui, vamos abrir isso aqui, vamos abrir, e eu acho que o vídeo de hoje vai ficar por aqui, porque o desafio de cabra de cabeça só teve um, Mas a gente passou aqui por baixo do laboratório e tal, e já deu o tempo do vídeo, galera, eu acho, vamos dar uma olhada aqui, a fuga, passamos pro outro capítulo, Então é isso, galera, no próximo vídeo tem mais, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa aí seu like, seu favorito, se inscreva no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau! E como que eu me faço pra ficar mais por dentro do site? Para ficar por dentro do site, você tem que ir no Junte-se a Nós, e lá estará todas as nossas redes sociais, que é o Facebook, Twitter e o canal do Youtube. Sejam Brothers Games! Fatality!